Construído em 2014, o espaço provisório do Shopping Popular foi feito para abrigar 390 permissionários. De acordo com eles, o local está abandonado. Para este trabalhador, as péssimas condições atrapalham as vendas. O camelô provisório que foi feito entre duas pontes, então só vem aqui quem realmente quer comprar. Às vezes também a acessibilidade para um cadeirante entrar próximo aqui não tem e que a gente aguarda finalmente essa obra lá do outro lado, para que tanto para os clientes, tanto para a gente que doa camelô, venha melhorar em todos os sentidos. Com previsão inicial de ser entregue no dia 1º de maio, o novo Shopping Popular já teve a entrega adiada por duas vezes. E quem está no espaço provisório não vê a hora de mudar. Nessa última reunião aí, o prefeito reuniu com a associação para poder definir a inauguração do Shopping Popular. Só que tinha a pendência de 24 boxes, que são 24 famílias. Então não tinha como a gente inaugurar sem os boxes. Mas graças a Deus, foi até um fulho de reportagem que chegou os boxes, chegou sexta-feira e já estão sendo montados aí já. Isso aí é importante para a gente, porque não tinha como a gente inaugurar o Shopping Popular sem essas bancas. Os permissionários temem a chegada do fim do ano, quando ocorrem os períodos de chuva. Com o período de chuva, muitas complicações. Perca de mercadoria, não poder trabalhar. Enfim, como vocês estão cansados de ver, esperamos até o mês que vem, de outubro, finalmente estar trabalhando no Camelô Definitivo. O novo Shopping Popular tem aproximadamente 3.100 metros quadrados. A construção possui dois pavimentos para abrigar quase 500 boxes. Ao todo, o projeto possui três banheiros, sala de primeiros socorros, salas de administração, fraudários e praça de alimentação nas duas extremidades. De acordo com a matéria publicada no dia 2 de julho de 2022, no site da Prefeitura de Campos, a Secretaria de Obras e Infraestrutura estava com as obras de acabamento do novo Shopping Popular Michel Haddad na fase final. A gente está todo com esperança, todos esperançosos. Agora, a gente vai acelerar o processo de sorteio e a gente precisa também da ajuda da postura e da codeca para poder adiantar logo essa inauguração. E por mais rápido possível a gente está aqui, porque lá ninguém está aguentando. A gente está com medo também dessas chuvas aí que vem aí, de verão aí, que prejudica tudo. Prejudica, o pessoal perde mercadoria, entendeu? Então, a intenção nossa é estar aqui o mais rápido possível.